Chegamos aqui na Daisy Gente, ela é muito pequenininha Muito, muito pequena Achei que ela fosse maior Mas é linda Olha isso Achei que ela fosse maior Achei que ela fosse maior Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês Eu postei o último vídeo Foi um vlog que eu fui conhecer Na inauguração da Daisy No shopping que tem próximo da minha casa E aí eu fiz algumas comprinhas Infelizmente o vlog ficou muito grande E aí eu vim compartilhar com vocês Porque eu fiz uma promessa que no próximo vídeo Seria as mínimas comprinhas que eu fiz lá na Daisy Então hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês Então já vou contar com o seu like do amor Deixa o seu like do amor Deixa Já deixou? É muito simples, gente Me ajuda muito com o crescimento do canal E ajuda o YouTube a entender que você também gosta muito Do conteúdo aqui do canal Aproveita também e já segue lá no Instagram Porque é lá que eu posto tudo, gente Então muita gente que segue no Instagram Já viu algumas coisinhas que eu comprei lá na Daisy Então segue lá Porque aí vocês já ficam por dentro de tudo Que tá acontecendo do lado de cá Então é importante quando a gente se inscreva aqui no canal Ativa as notificações Porque é a partir daí Que você recebe todo o conteúdo Já consegue ver todos os vídeos aqui do canal Deixar o seu comentário Então se inscreva, gente É muito importante Compartilha pras amigas Que nem diz a minha amiga Sabrina Pras amigas das amigas Compartilha pra todo mundo E assim todo mundo fica conhecendo aqui o nosso cantinho Tá? Todas as novidades que rolam por aqui Então eu vou compartilhar com vocês As mínimas comprinhas que eu fiz lá na Daisy Mas são coisas muito legais Que eu acredito que ainda dá tempo de vocês correrem lá Pra comprar também Então começando, gente Eu comprei esse kitzinho Que é tipo um porta-condimento Tipo um porta-condimento não É um porta-condimento E ele é assim, ó E aqui em cima, ó Ele vem já a colherzinha Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui já vem a colherzinha, tá vendo? Eu vi a minha amiga Paula Germani Um beijo, amiga Você sabe que eu te amo muito E aí ela comprou lá na Daiso E aí eu fui lá e vi, gente Eu confesso pra vocês que tinha amarelo, gente Mas eu não resisti ao rosinha Porque eu não sei ainda o que eu vou fazer Geralmente é pra usar mais com sal Temperinhos e tal Mas a Paula colocou açúcar e achocolatado Eu não sei, ainda tô com dúvida Então deixa aí suas sugestões O que é legal colocar aqui dentro Eu não sei se eu uso assim Tipo pra fazer mesinha no café Pra levar a mesa Enfim Deixa aí a sua sugestão Que vai ser muito válida E eu achei muito bonitinho, gente Muito fofinho E tinha verde, amarelo e rosa E foi R$9,90 E eu achei uma fofura Comprei também, gente Esse... Na realidade, tá escrito como se fosse uma esteirinha de piquenique É da Hello Kitty Vocês sabem que eu tô numa fase aí Hello Kitty Para as coisinhas da Karina E até uma moça me fez uma pergunta Num vídeo Eu não sei se ela apagou a pergunta Eu não vi mais Pedindo a minha opinião sobre a Hello Kitty Sobre todas aquelas lendas que existem em relação à Hello Kitty Gente, eu acredito que o que entra na minha casa é abençoado E lenda urbana sempre vai existir Então o que predomina na minha casa é Deus Lógico que eu não vou colocar nada que seja de adoração a outros deuses Adoração a coisas que eu não acredito Mas eu não acho que um bonequinho, uma coisinha assim Vai fazer diferença na minha vida Então sim, eu comprei a Hello Kitty Só pra explicar, porque eu não achei mais a pergunta dela aqui E eu queria muito ter respondido Então, meu amor, se foi você que deixou essa pergunta Se você tá vendo esse vídeo É essa a pergunta que eu deixo pra você Eu não trago coisas que trazem mal, né? Maldição pra dentro da minha casa Mas eu não acredito que a Hello Kitty seja Uou, aquela coisa toda que eles falam, né? Se for, gente, sinceramente não sei Enfim Aí eu comprei isso aqui É conhecido como uma esteira de piquenique, olha É assim, ó Então ela tem, deixa eu ver aqui, ó Ela tem 60 por 80, tá? Tem maiores lá também, eu vi do Mickey E é assim, ó O que que eu comprei? A princípio eu comprei pra poder Tipo, forrar no chão pra Karina brincar e tal Às vezes ela tá brincando Aí come uma bolachinha com uma coisa toda Só que aí eu tava medindo Vai ficar certinho Vou cortar só um pouquinho assim, ó Pra colocar na penteadeira dela Então, mudança de planos Eu vou forrar em cima da penteadeira dela Aí o que sobrar Eu vou forrar as gavetinhas por dentro Porque é branquinha, gente Já tá Só Jesus, né? E aí eu compartilho com vocês depois Quando eu for fazer isso E esse aqui foi R$7,90 Tá? Então é legal Se você quer deixar sua casa fofinha Quiser comprar pra forrar dentro dos armários É bem grossinho E eu acredito que protege super bem Comprei também, gente Esses estregadoreszinhos Rosa, amarelo e verde água Que são as minhas três cores favoritas Na realidade eles são prendedores de roupas Mas eu creio que eu vou usar na cozinha Sabe? Pra prender saquinho e tal Eu tenho aqueles tradicionaiszinhos de abacaxizinho Mas tá quenteinho Então eu comprei esse aqui Foi R$7,90 O pacotinho E vem com... Quatro, seis É quatorze Tá? Achei que valeu a pena E se você quiser usar pra prender roupa também Fica lindo Mas aí como aqui é muita gente, né? Tinha que comprar pelo menos uns quatro pacotinhos desses E não tô podendo, né? Vou deixar um aqui por último Que é um... Quando eu vi, eu falei Gente, não acredito que isso no Tocstock É caríssimo E eu achei aqui na base Nossa, tô com calor Comprei também A Karina que viu Essas... É como se fosse... É... Copé... Ah, não sei gente Colherzinha de medidora Né? Então vai do... Dois ml e meio Até... 255 ml Aí tinha... Tinha amarelo também Mas aí a Karina pediu pra eu trazer rosa Vocês podem perceber que eu tô numa vibe meia rosa E não Eu não vou mudar o tema central da cozinha Que é amarelo Mas eu quero deixar uns toquezinhos de rosa aí E mesmo porque a Karina também Ela acompanha Ela dá opinião dessas coisas Porque ela gosta muito Então ela falou Ai mamãe, leva rosa Eu peguei o amarelo Deixei o amarelo dentro da cestinha Mas ela falou Ai mamãe, leva rosa Mas eu não resisti, né? E aí eu peguei esse aqui Eu achei super bonitinho Pra fazer receio Às vezes a gente precisa Ter precisão, né? E esse aqui foi R$ 8,99 Gente, eu comprei poucas coisas Porque vocês sabem, né gente? Não tá fácil pra ninguém E uma das agora é logo ali Eu querendo comprar alguma coisinha Dá pra comprar aí todo mês um pouquinho E fazer alegria E trazer sempre videozinhos pra vocês Comprei esse item aqui, gente Que é uma frescurinha só, tá? Eu não sei se eu vou ter coragem de usar Realmente é um item É necessário Mas eu compraria mais barato Na lojinha de R$ 1,99 Eu paguei Se eu não me engano foi R$ 7,99 Que é uma escovinha Olha, gente É uma escovinha assim de Acho que é de lavar, né? Acho que dá pra usar na pia, tá? Pra lavar as coisas E ela é de porquinho, gente Olha que coisa mais linda Eu achei ela tão fofinha Eu sou assim Eu chego na Daiso E vou Como é grande, né? São vários setores Eu vou colocando na cestinha Tudo aquilo que eu acho muito interessante Aí na hora de ir pro caixa Eu vou lá e dou uma checada Porque tem coisas que não valem a pena, né? Tem coisas que a gente sabe Que na lojinha de R$ 1,99 A gente vai encontrar aí semelhante Com a mesma funcionalidade É o caso dessa escovinha, né? Talvez eu encontrasse uma escovinha lá Mais barata Mas não, de porquinho, né, gente? Ela é tão linda Só que eu achei assim Ele é um acrílico meio Como se fosse cerâmica Então tem que tomar cuidado Pra não cair Que se cair Isso aqui vai quebrar Eu achei fofinha, ó Eu não sei nem onde eu vou usar Mas eu achei Lindinha Eu e minhas fofurices, né? Vamos lá Tem que ter um item amarelo, né? Nessa compra Eu comprei esse vasinho aqui, gente Tão bonitinho Acho que é um pintinho Eu não sei que bicho é esse Mas acho que é um pintinho Ele já vem com um pratinho Assim, acoplado E eu comprei ele pra colocar no banheiro Vou colocar uma supulenta Ou um cacto E vou colocar lá no banheiro Pra poder compor a decoração E esse foi dólar de 90 Então tinha que ter um item amarelo Nesse vídeo, né, gente? Por favor Comprei também essa caixinha organizadora, gente Que é da uma coleção da Daiso Que vocês super conhecem Eu já tenho um organizadorzinho Dessa mesma coleção E é lindo, gente Tem tanta coisa linda Que se você for Você vai parar Gente, se você pensar Você gasta 100 reais Assim, super rápido Só nessa coleção De tanta coisa linda que tem Então tem porta-pincéis Tem organizador de cartas Organizador de pastas Tem tudo que vocês imaginam Mas dessa vez eu resisti Peguei só a cestinha Eu não sei ainda Pra que eu vou usar Mas eu tô querendo reformular Alguns cantinhos da minha cozinha Organizar melhor as minhas coisas Então eu achei bem bonitinha E essa foi 8,99 Se eu não me engano Ou 7,99 Ou 8,99 Eu joguei a notinha fora Mas foi isso, tá? Não foi da série 9,99 E eu achei super bonitinha E ela é bem firme, sabe? Até pra você fazer um café da manhã Especial pro seu marido Levar assim na cama Dá pra você inventar assim Com coisas baratinhas Dá pra encantar o marido Sim Comprei também esse item, gente Que eu achei a coisa Mais fofurenta do mundo Eu não tinha visto A Lia que viu E aí a Malu pegou um pra ela E eu falei Ai, eu quero um também É um... Tipo um... Ai, pode ser um bloquinho de notas Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem melhor Gente, é de passarinha Verde água com rosa É tudo a ver o que eu gosto, né? Ai Deixa eu abrir E vou explicar direitinho pra vocês Como ele funciona Ó, ele é assim, gente E ele vem com esses dois É... Imãs Nossa, esqueci Esses dois imãs bem grandes Que é pra você colocar na geladeira Então ele é assim, ó Ele é um bloquinho de notas Que você cola na geladeira E aí você pode fazer Ele já vem com essa canetinha Com o apagador É uma canetinha própria Pra você escrever aqui E vem com bastante folhinhas aqui, ó Pra você fazer lixinha de supermercado Deixar recadinho pro amor Você faz o que você quiser, né? Eu confesso que eu estou super tentada De deixar ele aqui no home office Porque eu achei ele super fofinho Só queria uma maneira De poder pendurar ele assim também, sabe? Pra ele ficar coladinho Mas eu não sei, né? Vocês sabem que eu sou toda de inventar moda, né? E eu achei ele tão fofinho E foi ele R$7,99 Se eu não me engano R$8,99 Tô ruim dos preços, tá? Mas esse aqui também não foi R$9,99 Ou foi R$7,99 Ou R$8,99 Me perdoem Eu perdi a notinha Mas foi isso Não foi mais que R$8,99 Com certeza E olha que coisa mais fofinha, gente Eu amei E pra finalizar Falei pra vocês que eram pouquinhas coisas Eu comprei o item Que eu vi uma moça falando Ah, esse item Você sempre me pergunta Onde eu compro Ah, eu compro na Tokstok Pago tanto E o tanto Eu não lembro quanto que era Mas era super caro Assim que eu falei Não tenho coragem de dar não Quando eu tô passando assim E eu vi pendurada Na parte de jardim Eu falei É minha, gente Olha essa luva Eu vou abrir Eu tava louca pra abrir Essa luva, gente Olha É uma luva De você poder fazer Seus servicinhos de casa E ela tem Esse barradinho Aqui em cima Gente, é uma luva Bem pequenininha Pra pessoa que tem uma mão Do tamanho do mundo Acho que vai dar Gente, olha que luva Mais charmosa Então pra que fazer Serviço de casa Com coisas feias, né E ela foi R$7,99 Gente, super barata Nem se compara ao preço Que você paga aí Por aí nessas lojas Grandes e maravilhosas Que um dia ainda A gente fazia muitas compras Né E aí eu comprei lá Gente, achei linda Olha isso Olha o style Pra você fazer As suas servicinas E você vai dizer assim Mas eu não preciso De uma luva dessa Pra limpar a minha casa Mas gente Ela custou o preço De uma luva tradicional Pra você comprar no mercado Então entre uma luva tradicional E uma luva toda fofinha Eu prefiro uma luva toda fofinha, né E aí eu comprei essa luva Então corre, gente Não lembro se tinha outras cores Mas quando eu vi a rosa Eu falei É tu mesmo Vem, vem, vem Vem pra minha casa Então essa foi a luvinha Eu achei ela tão fofinha O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, gente Eu comprei pouquinhas coisas Mas assim Coisinhas bonitinhas Que vão dar todo um toquezinho Vocês sabem que eu gosto De uma casa fofinha Uma casa cheia de, né Isso me traz paz Me traz alegria Então é o que faz bem Pra mim E pra minha família Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like do amor Gente Com certeza Vão vir vários vídeos assim Tá abrindo também uma ameasa Eu sou apaixonada pela ameasa Gente Então com certeza Vão vir vários vídeos Não vídeos de coisas grandes Coisas caras Mas sempre assim Coisinhas pequenininhas Que eu posso dar dica pra vocês E deixar a casa de vocês Muito fofinha também Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Acompanha lá no Instagram Pra você não ficar por fora De nada que acontece aqui E não se esqueça Se inscreva aqui no canal E compartilha com as suas amigas Tá bom? Um beijo meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau